Em vinho de amor, também de esperança e de fé, Senhor Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita quer ser vida Pois traz escondido o teu filho Jesus, que a vida caminha, verdade e luz Rezando e vivendo, o Santo Rosário Será que assim a minha querida, doce peregrina, romãos ao tempo Que se esportina, vivendo a aliança Teu santo convém, será para Cristo o nome de Deus Mãe admirável, a mãe peregrina Muito bom, meu amor Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina Pois traz escondido o teu filho Jesus, que a vida caminha, verdade e luz Mãe admirável, a mãe peregrina, o Santo Rosário Será nossa casa, também santuário Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina Mãe animável, a mãe peregrina, o Santo Rosário Será nossa casa, também santuário, ó vida conosco, haja o que o bem, faremos contigo o que Cristo disser. Mãe adivinável, ó mãe peregrina, a tua visita que se ilumina, vou trazer contigo o teu Filho Jesus, revida, caminha, um pedaço de luz. O faró que é Nossa Senhora da Conceição e o nosso fundador ele dizia que os santuários-lar também eram para-raios. Em cada lugar que havia o santuário-lar, seria um para-raio, ou seja, se alguma coisa difícil estaria para acontecer na nossa cidade, através dos santuários-lar, nós temos um campo de força, nós temos uma proteção. Por isso que a gente estimula, né? Muitas pessoas também instituam o seu santuário-lar. Querida, querida mãe, rainha e vencedora, página 42, três vezes a admirável de chance. Nesta hora de graça, queres estabelecer morada em nossa casa, para desempenhar tua missão de mãe, rainha e educadora, formando-nos segundo a imagem de Cristo. Vem, senhora nossa, mãe de Deus, mãe reitor e mãe dos velhinhos, vem morar conosco, toma posse de nossa casa e de todos os que aqui moram. Mãe e rainha, dai-nos força, amor, ousadia e fidelidade, para vivermos as promessas do nosso batismo na vida diária. Grava-nos em teu coração, para que nunca nos separemos de teu filho Jesus. Amém. E cantemos com muita alegria, que em Maria, nossa casa, seja um santuário-lar, sagrado reino do Pai, onde sempre é bom estar. Que em Maria, nossa casa, seja um santuário-lar, sagrado reino do Pai. Que em Maria, nossa casa, seja um santuário-lar, sagrado reino do Pai, onde sempre é bom estar. Mãe, rainha e vencedora, três vezes admirável de chance, nessa hora, nós te convidamos a tomar posse do lugar que te preparamos em nosso lar. Vem, mãe, três vezes admirável, estabelece-te com teu filho Jesus em nossa casa, transformando-a em santuário-lar. Realiza a promessa da hora da fundação de chance, eu me estabelecerei aqui, distribuirei dons e graças em abundância. Atrairei os corações e os educarei para serem instrumentos aptos em minhas mãos. De boa vontade, queremos responder às tuas exigências de amor. Provai primeiro que me amais de verdade, que tomais a sério vossa santificação, pelo fiel e fidelíssimo o cumprimento do dever, por zelosa vida de oração, e colocai tudo isso no meu capital de graças. Sim, querida mãe, queremos provar e te amamos verdadeiramente. A ti pertencem os nossos trabalhos, lutas, esforços e preocupações. Consagramos-te em nossa vida de oração em família, o fiel cumprimento do dever e todo o esforço em nossa educação própria. Tudo te entregamos como contribuição para o capital de graças, a fim de que permaneças conosco e transformes nossa família num reino de paz, de amor e de fé. Querida mãe, a minha vencedora, três vezes admirável de Xuxa, aceita-nos e grava em teu coração materno cada um de nós. Primeiro nome das pessoas que moram aqui, Eva, Nilce, e dos filhos, da família então da Vã, As sobrinhas, Camille, Céssia, muito bem, Maíra, Marília, Wénito e Rosiano. Muito bem, Maíra. Isso, agora vamos dizer o nome das pessoas que estão participando desse momento, fora então as pessoas da família que a gente já falou. Então, então, Michelle, Flamesse, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, senhora que eu não me lembro, A senhora Júlia, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, Cisstra, Michael, Maria de Lourdes, Camille, Tereza, Tati, Ivonete, Michelle, Eva, Eva, Elvisonilva, 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 Yasmim, Senhora, José, Senhora, José Ernesto, Ah, tem uma moça bonita aqui. Como é seu nomezinho? Como é teu nome? Está encabulado. Aireane, Aireane, Evi Chávez, Roberta, José, André, Aireane, Aireane, Jasmim, Albenice, Jacimel, Elinora, Maldeira, Maldeira, Maricis, Aireane, Jovem, Ela já falou, já falou. Mestre, Camille. E, Irmã do Protetor, Abençoa nosso Bispo de Ocesano, nossos sacerdotes e toda a família de Chão Ajuda-nos a realizar nossa missão mariana e a armar a igreja como o Padre José Quente lhe chamou Mãe e Rainha, cremos que agora estás presente com teu Filho em nosso lar Ajuda-nos a sermos fiéis à nossa consagração e acompanha-nos em cada momento de nossa vida, amém Filhos, por cada uma de suas filhas Ó minha Senhora e também a minha Mãe Eu me ofereço inteiramente em toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consaga a voz, meus olhos, meus ouvidos, a minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Como coisa e propriedade Vossa, amém Como coisa e propriedade Vossa, amém Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Xântida Rogai por nós a abençoar as famílias do mundo inteiro O Senhor esteja conosco Que a bênção do nosso Deus e Pai Que passa pelo Sagrado Coração de Jesus, seu Filho Pela força do Divino Espírito Santo Pelo coração amoroso e eterno da Mãe Rainha Pelas mãos sacerdotais do Servo de Deus O Padre José Quintenis Desça sobre cada um, cada uma de nós E as pessoas que nós trazemos no coração Trazendo também nesse período tão especial O menino do presépio ao coração de cada um de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Viva Mãe Rainha Viva Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva o Padre José Quintenis Viva Viva o novo Santuário Lar do Amor e da União Viva Viva essa família que acolhe a Mãe Rainha na sua casa Viva Vamos cantar bonito então assim Mãe Rainha Minha Rainha Minha Luz Minha Luz Vem caminhar para os braços de Jesus De novo Mãe Rainha Minha Luz Minha Luz Vem caminhar para os braços de Jesus Minha casa se ilumina Com Tua presença Abençoa Mãe Rainha Nossa União Tua paz e Teu perfume Alimenta e cura És a fonte cristalina da libertação Agora bonito Mãe Rainha Minha Luz Minha Luz Vem caminhar para os braços de Jesus Mãe Rainha Minha Luz Vem caminhar para os braços de Jesus